Pronto? Boa tarde pessoal Rafael Daniel do City Prosperas aqui Hoje a gente vai fazer uma poda numa Amora Preta Por que a gente precisa podar? Vamos lá Primeiramente a gente vai fazer uma comparação aqui com a família Essa aqui é a haste principal A gente vai chamar ela de mãe E essas hastes secundárias a gente vai chamar elas de filhas Então quando uma planta dessa aqui tem uma família muito grande várias filhas e netas que já são hastes saindo das filhas Então é muita energia para essa mãe dar de conta Então o que a gente vai fazer? Podar um pouco aqui as filhas e até algumas netas que é para ela poder dar mais energia as filhas e as filhas produzir mais Então o que a gente vai fazer? Primeiramente Tirar Tirar todos esses galinhas dessa parte aqui do caule Eles estão sugando a planta Então a gente vai tirar isso aqui para ele poder dar um gás Mais ou menos uns 30 cm para baixo A gente vai tirar tudo aqui Vamos lá Esse aqui é necessário tirar Eu vou esperar ele fortalecer um pouco porque eu quero depois aproveitá-lo para um estaquia Mas esse aqui é necessário tirar Esses aqui de baixo Quanto mais de baixo Mais necessário Olha o tamanho desse aqui A gente chama eles aqui de ladrão Olha o tamanho desse aqui Cortar bem rente Pronto Aqui duas filhas já grandes Três Quatro E aqui Que tamanho a gente vai cortar? Só uns 30 cm mais ou menos já está bom Então eu vou cortar aqui até onde está saindo Onde está saindo esse netinho aqui Isso vai fazer com que a planta produza mais Não necessariamente tem que ser exatamente 30 cm não Nem 25 cm não Isso aqui já está querendo ficar Está querendo ficar ruim essa parte Apodrecer Eu vou cortar Eu não vou cortar mais porque quanto mais folha mais fotossíntese mais fotossíntese a planta vai ficar mais forte Mas essas aqui Essa aqui que está mais embaixo Eu preciso cortar Porque ela é necessária Senão ela está roubando das plantas lá de cima Essa aqui e essa aqui eu vou cortar depois Então vocês vão ver que vai ficar uma planta aqui bem menos frondosa por enquanto E toda a força que a haste mãe está pegando ela vai por nessas poucas filhas Ela vai jogar para essas netinhas aqui Que são as que estão subindo A filha vem assim O neto vem assim Para cima Uma direção oposta Uma espéciezinha de axila aqui E é aqui onde ela vai produzir Aqui a gente vai ficar cheio de amorazinha preta Então é sempre bom fazer essa poda Essa poda Essa poda Esses galhos mais finos As filhas aqui Elas vão começar A ficar mais grosso Porque Ela estava sendo roubada por essa aqui Por essas aqui Que estavam lá embaixo Então toda a energia Que era para supostamente vir para cá Vocês viram que aqui A última peça aqui O finalzinho da planta Já estava querendo apodrecer Toda a energia estava ficando lá embaixo Agora a energia vai passar Se puder Jogar uma tinta Tinta látex Nos curativos Fica até melhor Para que ela não rebrote Provavelmente ela vai rebrotar aqui E com o passar do tempo Eu vou ficar mostrando a vocês Nos shorts Como é que essa planta está ficando Tá bom? Dá uma olhadinha aqui Como é que ela ficou Vem por aqui Como ela ficou Lembrando que essa de baixo aqui Esse galinho aqui de baixo Eu vou tirar Vou tirar o lado de baixo Vou tirar ele depois Estou deixando aqui pela fotossíntese Mas eu tenho que tirar Com a pêtação Um pouco E então soسens Um pouco E agora Para deixar Aparat Glenda Obrigado.